Foi volta às 5 horas da tarde, a gente estava fazendo o levantamento, adiar junto com a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, e conseguimos ter êxito na prisão do mesmo. Estão sendo feitos todos os procedimentos pela Polícia Civil, estamos aguardando os procedimentos para justamente a gente acompanhar.